Ismael Alexandrino, secretário de Saúde, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que o senhor falasse se o governo do Estado, nesse momento, está fazendo uma força-tarefa, como tem sido essa força-tarefa para zerar a fila no que diz respeito aos leitos de UTI. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez, secretário. Boa tarde, Rafael. Muito prazer estar contigo. Para nós, continuamos com o nosso, com muito afim em relação à questão da assistência em leitos de UTI, fizemos aquela ampliação ampla, recentemente fizemos mais, uma pequena, mais significativa ampliação de 10 leitos de UTI Tumbiara, mais 10 em Formosa também, e somado a isso, o período do próprio ciclo do vírus, nós temos percebido há 23 dias consecutivos uma redução sustentada do número de pedidos de vaga de UTI, de forma que no mês, nos últimos 44 dias, ontem foi o menor, o menor fila, né? Tivemos aí 59 pessoas pedindo. Nós estamos conseguindo absorver com mais rapidez essas pessoas, lembrando que quem está na fila do UTI não está fora de uma unidade hospitalar, ela está assistida, às vezes entubada, está recebendo oxigênio. Graças a Deus, no estado de Goiás, não houve desassistência, nem falta de oxigênio, nem de insumos nos nossos hospitais. Então, a partir da próxima semana, se Deus quiser, lá para o final da próxima semana, nós acreditamos que a taxa de ocupação, ela também comece a cair, né? E aí nós teremos um certo fôlego. Fôlego este que não nos permite relaxarmos e deixarmos de tomar as medidas necessárias. Secretário, eu queria perguntar para você, já agradecendo a presença no Jornal Brasil Central, sobre como que fica aí a segunda dose, principalmente para aquelas pessoas que ainda não voltaram para tomar e já estão no prazo de tomar. Bom, nós temos disponíveis todas as doses de segunda dose. Lembrando que a Coronavac, ela tem um intervalo de 28 dias, segunda dose ela é feita de forma agendada e do Instituto da Fiocruz, que é da AstraZeneca, são 12 semanas, ou seja, 90 dias. Então, chegamos nesse período de segunda dose, temos todas elas, mas nós temos que parte da população não tem procurado as unidades de saúde para fazer a segunda dose. E, sobretudo, pessoas do sexo masculino. Então, nós fizemos este apelo, porque a primeira dose, sozinha, ela não garante a imunidade no seu maior grau de eficácia. Então, é fundamental que as pessoas se conscientizem e busquem a segunda dose, senão a primeira dose terá sido praticamente perdida. Uma outra pergunta para o secretário é sobre a vacina H1N1, que começou a ser aplicada agora, algumas pessoas ainda têm alguma confusão como é que funciona, como tomar essas vacinas. Mas queria que o senhor nos esclarecesse sobre a vacinação de H1N1 aqui no Estado. Muito boa a pergunta. Até porque H1N1, ano passado, depois da vacina de Covid, provocou uma grande corrida à vacinação. E, naquela ocasião, nós havíamos começado pelos idosos. Só que, nesse momento, estamos vacinando idosos de Covid-19. Então, foi invertida a programação de H1N1. Nós começamos pelas pessoas, pelas crianças e jovens, profissionais de saúde e gestantes. Estamos fazendo ela em todas as unidades básicas de saúde, de todos os municípios. Hoje mesmo, quando nós recebemos a vacina da Covid, de madrugada, fizemos a conferência durante a madrugada e, logo cedo, os nossos caminhões já estavam a caminho das 11 horas da manhã. Boa parte dos municípios já tinham recebido H1N1, Covid-19, BCG e algumas outras. Então, H1N1, neste momento, é fundamental. Não esqueça de levar seus filhos, as pessoas mais jovens, para vacinar H1N1. Secretário Ismael Alexandrino, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Bom trabalho para todos vocês.